Minha avó não diz viaja, diz viaja. Minha avó não diz viaja. Minha avó não diz viaja. Cris, tu nem quer dizer que começa a falar... Cris, tu nem quer dizer que começa a falar que se está com uma esquerda. Que é consigo? E não é maçante, é maçantezinha. E começa a falar que se está com uma esquerda, tu te fodes. Vamos tomar a foto. Salve-me, moço. Salve-me, moço. Vamos tomar a foto. Já não é consigo acentuar. Não é consigo acentuar. Está lá. É, acho que os deleitas são gastadas de lá. Minha mãe tem que os deleitas de Espanha. Mas eu nem preciso falar daquela merda. Nada. Não é falado para ele. Já sabes que domingo temos que um problema. Domingo vou ter que ir para Santa Cruz fotografar. Ah, perdão, eu desaberto disso. E a sessão da cena para ver as fotos. Era no sábado ou no domingo? Era no sábado. Era no sábado. Então, sábado continua a dar. O choker é esse? Sábado é tranquilo. Domingo é que não dá. É esse? Estranculado. Estranculado. Estranculado.